A questão da arma de fogo, da violência contra a mulher, que aumentou, mas para nós, infelizmente, isso aconteceu, mas aumentou. E também com relação à questão das ocorrências em geral, em que aumentou o número de atendimento da polícia militar com relação ao total de ocorrências que acontecem na cidade. E também demonstrando dessa forma que a polícia está na rua, que a polícia está atendendo a solicitação da população com relação às ocorrências que levam e que chegam ao nosso papel. Qual o aumento dos números da violência contra a mulher? Qual o fator pode ter acelerado o aumento destes números? Assim, em primeiro momento a gente verifica a questão da conscientização e a questão da facilidade dos programas de denúncia da mulher contra esse tipo de vício. A pandemia também pode ter contribuído para ter retido este aumento? É, a pandemia pode contribuir em outro momento, no sentido em que ela diminui a possibilidade de que a mulher faça esta denúncia. Mas, como existe a questão dos outros modos de fazer esta denúncia, como o sinal vermelho, muito divulgado para a denúncia, então, com certeza, isso também melhorou e fez com que aumentasse substancialmente o atendimento a essas ocorrências.